Silvio, deixa-me ler-te aqui uma coisa. Silvio Sá Pereira nasceu em Lisboa, ingressou no Benfica aos 7 anos e saiu aos 18. Prestou provas no Chelsea e no Port Mouth, antes de jogar na 3ª Divisão. Mudou-se para o Rio Ave e no verão passado para o Sporting de Braga. Foi internacional A. Preparado para a pergunta? Preparado. Trocavas a tua carreira pela vida do teu pai? Por isso eu percebi que tu és um excelente ser humano e que sabia que tu podia fazer esta pergunta. Para já deixa-me dizer-te, eu tenho muito orgulho de estar aqui contigo e de me poder emocionar contigo. Porque as pessoas pensam que os jogadores de futebol é tudo bom na vida, ganham muito bem, têm grandes garros e que nada lhes acontece. E a ti aconteceu-te uma coisa de duríssima. A verdade é que um dia tu estavas a jogar, iniciado. O teu pai que sempre te acompanhou, sempre te apoiou nesta tua vontade de jogar futebol, estava a seguir-te. Sempre com este sorriso, sempre com este sorriso que eu sei que ele tinha. É verdade. E de repente, partiu. Tu percebeste logo da situação? Logo. Foi duro. Como é que se chamava o teu pai? António. António Sáprano. O Sr. António estava sempre contigo, o desejo dele sempre foi que tu fosses jogador. É verdade. Acho que acima de tudo, queria que eu fosse feliz. E desde cedo percebeu que eu tinha jeito e também desde cedo percebeu que eu iria ser feliz a fazer o que eu gosto, que é jogar futebol. E desde cedo que me acompanhou para todo o lado, até falecer, não é? Tinha 14 anos. Eu perguntei isto ao Garay, na entrevista ao Garay. O mais difícil é não nos podermos despedir, não é? É verdade. Aconteceu-lhe com a avó. Ele disse, a última vez que eu vi a minha avó, ela estava viva a falar comigo e sempre preocupada comigo. E passado três semanas, quando a vejo, está num caixão. Não pude despedir-me dela. Essa é a parte que dê mais, não é? E depois, é um aperto no peito, não é? Todos os dias. Todos os dias é... A sério? É. Quando penso... Eu não vou manter muito este tema contigo. Porque sei que é difícil, é duro. E tenho certeza que os nossos telespectadores sabem que não há como transmitir em televisão o que vai dentro do Silvio. E quando ele diz é todos os dias, eu tenho a certeza que é todos os dias. Eu tenho a certeza que ele sonha todos os dias com o Sr. Sá Pereira. E tenho a certeza, eu acredito que o Sr. Sá Pereira, esteja onde estiver, está contente. Olha, com este momento, por exemplo, que tu estás a viver agora no grande Benfica, e que é um momento que os benfiquistas, de certeza, aplaudem. Chegaste, fizeste ouvir e venceste. É verdade. Chegaste, fizeste ouvir e venceste ouvir e venceste ouvir e venceste ouvir. Obrigado.